Nós acreditamos que o futuro da web realmente é no HTML5. Nós acreditamos que por meio dele, você, sua empresa, o seu site, você pode fazer o seu conteúdo, o seu aplicativo da web. E assim todo mundo pode ter acesso. Não precisa ter um smartphone iPhone ou Android, mas na web todo mundo recebe acesso. Faz uma parte, vai ser mais e mais importante. Hoje em dia tem um navegador no celular, tem com certeza no computador, no notebook, mas mais e mais vamos ver os navegadores nas televisões. E assim, desenvolvendo com o HTML5, você pode dar acesso ao seu conteúdo para todo mundo com um navegador simples. Além disso, nós acreditamos que a web não deve ser propriedade de alguém, de uma empresa. É uma coisa universal para todo mundo. Na verdade, eu acredito que a internet, a web, essa informação seja uma direita, natural. E assim, usando essas tecnologias abertas, você não precisa comprar uma licença de empresa qualquer uma para usar, para desenvolver assim. E por isso eu acho mais importante investir nessas tecnologias hoje em dia para estudante, desenvolvedor atual, qualquer pessoa. Então, vamos lá.